Manda um salve. Deus abençoe, rapaz. Tamo junto, Camel. É o brabo. Renan Flaco. Salve, rapaziadinha. Faltou a Ravena nesse rolê, hein? Pode crer. É, a Raveninha. Faltou, mas assim... Chamaram ela? Tipo assim, eu acho que foi feito assim, um convite, uma proposta. Não tem certeza. Foi feita uma proposta pra ela, com o trio junto do Salvador também. Tipo, a gente queria fazer umas combinações da hora. Seria estratégico pra caralho, mano. Ia ser foda se ela estivesse no trio do Salvador. Mas não rolou. E ela tava na competição. Ela tava lá no backstage. Sim, ela colou mesmo. Ela colou. Foi da hora. Seria a chave, né, mano? É outra mina que tem uma história foda também nas batalhas, né, mano? Verdade. Maluco. Ah, eu sei qual trio que a gente queria tentar também. A gente tentou o trio do Magrão, Salvador e Johnny. Mas também nós tentou Ravena, Salvador e Levinsky. Nós queríamos esse trio também. Nós íamos tentar esse trio também. Queria bala, hein? Esse trio ia ser perigoso. Você vê que a Ravena é braba? Eu acho, se eu não me engano, ela tinha a batalha mais vista do ano com o Kant na aldeia, né? Tem, até hoje. Tá, 800 mil, eu acho, por aí. Até então, é. Tá mais vista, tá ligado? 800 mil, mano. Um pouquinho tempo, tá ligado? Tipo, foi a mais... Foi quando teve o bagulho do prêmio lá, não foi? Foi. Esse dia aí. Você lembra? Foi chave esse dia. Pedrinho. Tá tomando chá aí, Alva? Aí, fica falando do meu whisky? Fica talou pra não lá agora. Cara, aí tem super chá, tipo, porra, o bagulho virou... Cházinho de camomia. É, não é melhor dar um pause, mas... Vamos dar um pause, vamos dar um pause. Pode ser? Não, mas é umas perguntas pertinentes, velho. Se fosse umas perguntas... Eu vou depois de você na sequência. Quer continuar aí? Quer continuar aí? Não. Vou terminar essa levada aí, depois de para. Fechou. Essa é a última... Demorou? As últimas aqui, ó. Não, não. Não para de mandar, não. Tô só... É, vamos que vamos. Deixa eu ler aqui... Tá, o Renan de novo, da Itália. Mano, 10 libras. Falou assim... Caramba. Nascer na quebrada de Niterói e dei a volta por cima. A partir do whisky do Monstro Nelta... A partir do whisky do Monstro Nelta apaga. Hoje, nada de suco de fruta. A favela venceu. Lucão. Renan, tudo nosso. Valeu, meu nome. Aí perguntaram assim... O que acharam de entrar com a estrutura de música? É o quê? O que acharam de entrar no... Vocês escolheram... Aí umas perguntas da hora, entendeu? É, umas perguntas da hora, né? Dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar, caralho. Isso é louco. Pô, mano. Foi brilhante isso, mano. Eu me senti tipo... UFC. É. Tá ligado? É. Tá ligado? Tanto que eu escolhi logo uma música de guerra mesmo e foda-se, mano. A minha foi a do Tyler, mano. Tyler Decreto foi a primeira. O bagulho começa. Dun, 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 dun. Trombeta. Trombeta. Pra mim, a sua era a última, mano. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. A final foi a minha. Foi a minha. É, não. Não foi o quê na final? Beleza. Tá ligado com o que é esse som, velho. Entendi. Não, não. Eu sou um mocadaço, velho. Eu sou um mocada. Eu sou um mocada. Eu ia botar mamãe das assassinas. A minha eu coloquei logo o Marecha e o Sanche. Inclusive um salve pro Marecha. O Marecha é zica. Você que truou música no Marecha? Marecha mandou uma força mil grau pra mim lá. Um boa sorte lá. Deu salvão? Parada. E quando eu ganhei, ele mandou uns parabéns também. Pai, pô. Marecha mil grau. Eu botei sua música, Marecha. Você é zica. Aí, caralho. Nossa. Foi uma canção. Ver o bagulho. Ver o como na final, pai. Arrepiou, tá bom. É, viado. Eu botei ela no outro dia. Postei a pote de campeão e botei essa música. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, 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 tchau.